A suspeita é que Lázaro Barbosa, que carregava quase 5 mil reais em dinheiro, quando foi encontrado pela polícia, iria se encontrar com um comparsa em Brasília e fugir. Uma pessoa que está foragida, que está se escondendo em canal, não tem como receber esse dinheiro. Certamente alguém está patrocinando isso, alguém que tem recurso. Segundo as investigações, é provável que Lázaro fizesse parte de uma quadrilha que age aqui na região de Águas Lindas de Goiás. A morte de quatro membros da família Vidal em Ceilândia, no Distrito Federal, que deu origem a toda a caçada, poderia estar relacionada a um acerto de contas por uma disputa de terras. Excluímos a possibilidade de ter sido esse crime praticado pelo Lázaro e mais um? Não. Excluímos a possibilidade de ter sido Lázaro e mais dois? Não. Ou seja, nada é excluído nesse momento. A delegacia também vai investigar a suposta troca de tiros entre Lázaro e os policiais militares. O fugitivo foi morto em uma mata depois de se encontrar com a ex-mulher. No total, os policiais dispararam 125 tiros. Em depoimento, os policiais disseram que foram recebidos a tiros, vindos de uma espécie de arbusto bem fechado. Eles teriam dito para que Lázaro soltasse a arma. O de Lázaro Barbosa continua no Instituto Médico Legal de Goiânia. Mas nenhum parente apareceu para fazer a retirada.